A primeira coisa que eu falei pra ele é cala a boca. E nisso ele bate na porta, chegou atrasado pra fazer o curso. Aí eu falei, olha, tá bom, você entra, mas você fica quieta. Aí na aula seguinte, eu falei, você não se apresentou. Ele falou, é porque eu cheguei e você me mandou calar, boa. Música Eu dando a aula e falando, de repente eu comecei a ver que nós dois estávamos conversando e todo mundo assistindo. Eu queria ouvir o que ele tinha a dizer, ele queria me ouvir, entende? Então isso ficou muito forte durante o curso. Música 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 Música